E quando eu fiz aqueles empurradores para entregar para os meus amigos lá na feira de Robismo, eu utilizei esta fresa aqui na confecção daquelas peças. E olha, ela chamou tanto, mas tanto atenção, que tanto lá no Instagram como aqui no YouTube, foram muitos comentários e muitos pedidos para que eu falasse um pouco mais sobre esta peça. Então eu resolvi fazer este vídeo hoje para vocês, vou aproveitar para mostrar um pouco mais sobre a minha coleção desse tipo de fresa. São as fresas chamadas de Flush Twin Beach. Então, bora lá! E o meu primeiro contato com esta fresa aqui foi vendo vídeos no YouTube. E os americanos, eles usam muito, porque lá também eles têm mais material, mais ferramentas, muito mais possibilidade de adquirir peças diferentes. Por isso, eu vendo um vídeo uma vez, me chamou a atenção esta fresa e eu comecei a pesquisar, pesquisar até que encontrei. E olha, ela tem ainda em outras medidas, outros tamanhos, tem vários. E eu garanto para você que aí o preço vai aumentando também. E costuma ser bem salgado. Eu acredito que a primeira coisa que chamou muito a atenção nesta peça, o pessoal gostou muito, foi esta forma dela aqui, olha, em forma espiral. Isso também me chamou muita atenção quando eu vi esta fresa pela primeira vez. E eu utilizei ela agora, foi a primeira vez que eu usei fazendo os empurradores. Uma coisa eu fiquei pensando, tanto esta parte aqui, olha, da haste, como da lâmina e também o rolamento, todos medem 6 milímetros. E aí eu estive pensando, o que isso traz ao nosso favor? Permite você a fazer curvas mais fechadas. Pois, diferentemente das outras, por exemplo, esta daqui, ela tem um diâmetro maior, tá? Então, esta daqui passa por locais que esta daqui já não consegue passar. Neste joguinho aqui, olha, de 12 fresas, aquele joguinho mais famoso, que certamente muita gente aí conhece, ele só traz uma fresa neste formato aqui, ó, neste modelo. É esta daqui. Na confecção dos empurradores, eu utilizei ela quando eu fiz o primeiro empurrador, aquele que eu fiz no MDF de 6 milímetros. Uma única medida, um único tamanho, um único diâmetro. Isso faz com que você fique limitado a fazer apenas alguns trabalhos quando você precisar utilizar esta ferramenta aqui. Agora deixa eu te mostrar um pouco sobre a minha coleção de fresas deste modelo. E já deixa eu fazer um comentário aqui, abrindo um parêntese. Quando você adquirir uma tupia, fique tranquilo, você vai acabar comprando um monte destas fresas. Isto é esperado, pode ter certeza. E mais, você vai comprar muitos tamanhos que você não vai conseguir usar. A gente erra nos tamanhos mesmo. A gente se empolga, acaba comprando. Eu mesmo tenho umas aqui que eu não tenho a menor ideia de quando eu vou usar. Porque são medidas que eu não tenho. E eu só tenho a laminadora, tenho também uma de coluna, mas ainda não consigo usar estas medidas que eu comprei. Eu queria muito, mas muito mesmo, um joguinho destas fresas aqui, olha. Desconhecidas como tigela, bandeja. Porque quando eu já tinha em mente fazer aquele gabaritinho que eu mostrei para vocês, a fresa recomendada para fazer aquele tipo de trabalho tem que ser esta daqui. E eu utilizei esta intermediária aqui, olha, das três. Que ficou aquele resultado bem bacana, devido a este formato dela aqui, olha. Formato de tigelinha, mais arredondado. Para ter aquele efeito, o ideal é utilizar este tipo de fresa. Outro joguinho que eu queria muito, e claro, comprei, não aguentei. Foi este aqui, olha que bacana. Quatro tamanhos. Este aqui eu já utilizei quando eu fiz aquele gabarito para fazer canaletas com a tupia. Acho que alguém aí deve se recordar, senão eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um gabarito muito bacana, muito legal. Olha, tamanhos diferentes te abrem mais opções, mais possibilidades de trabalho. Então, fica aí a sugestão. Eu acho que ajuda muito na hora da gente fazer os trabalhos na marcenaria. E eu utilizei também este modelo de fresa, quando eu fiz aquela tábua redonda. Primeiro, cortei em círculo, utilizando a fresa reta. E a fresa é pequena, não foi até o outro lado da madeira. Cortei com a serra tico-tico. E por fim, eu vim com esta fresa rolamentada, terminei o corte e fica perfeito o trabalho. E olha, as minhas eu compro muito, muito da China mesmo. Embora, agora nós estamos com um imposto mais alto, mas eu acho que, dependendo do produto, ainda vale a pena. Por isso, eu vou deixar os links na descrição para facilitar a vida aí de vocês. Vídeo rápido, vídeo curto, mas eu espero muito ter ajudado a você com mais estas informações. Como já falei em vídeos anteriores, é um assunto que ainda há muito o que se falar. Cada hora a gente aprende uma coisa e conforme a gente vai adquirindo esses conhecimentos, a gente vai trazendo aqui para vocês. Poucas informações, porque o Ed também ainda não sabe muito não. Sempre deixo isso aqui bem claro para vocês. Ed está aprendendo também, principalmente com os comentários de vocês aí. Vamos aprendendo juntos, então comenta. Maravilha? Está com dúvida ainda? Quer fazer mais alguma pergunta? Tem mais alguma informação que o Ed não trouxe? Deixa aí no campo de comentários. Ajuda os colegas também. Combinado? Então, fica assim então. Aguardo você no nosso próximo trabalho. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.